Música Navaratri quer dizer literalmente nove noites É um festival celebrado normalmente entre o mês de março e abril e o mês de setembro e outubro de cada ano No festival que é realizado em março é dedicado ao Sr. Rama E durante esse período é recitado o Ramayana Que conta a história da sétima encarnação do Sr. Vishnu na Terra O segundo, que acontece em setembro, é dedicado a Deusa Durga Que luta contra o demônio chamado Mahishasura Para ajudar a restaurar o Dharma As leis que regem a bondade e que são seguidas por todos As celebrações incluem Decorações de palco, danças Encenação das histórias E canto das escrituras Ambos os casos são levados esculturas até a beira dos rios Tanto de Durga quanto do Asura De Rama e Ravana E lá Depois do nono dia É queimada As esculturas dos Asuras Dos demônios É um festival de muita alegria Dança Na qual A sociedade indiana considera que o bem Sempre vence o mal A sociedade indiana considera que o bem 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 A sociedade indiana considera que o bem